E aí galera, tudo bem? Serginho Guiz aqui com vocês para mais um vídeo de Grand MA, tá bom? Dessa vez eu vou estar mais uma vez ajudando alguns amigos que estão com uma dificuldade de colocar vídeo, uma logo no fundo da sua MA 3D, tá bom? Eu vou mostrar mais alguns outros recursos também na nossa MA 3D, tá bom? Então eu já estou com a minha ON PC aberta, ok? Já está com a minha seção padrão, que é 192.168.0.20, só mostrando, tá? Em MA Network Configuration aqui, eu tenho meus parâmetros abertos, minha ON PC, ok? E em MA 3D, na minha parte de 3D, tá bom? Já está sincronizado, como você pode perceber, tá bom? Ok. Então esse aqui é o show file da iniciação MA 3D, tá bom? Então da forma que nós paramos lá, a gente vai dar continuidade ao vídeo, tá bom? Então vamos abrir a nossa MA 3D, tá bom? Então ok, para a gente começar a colocar um conteúdo no fundo do nosso palco, nós temos aqui em View, em View eu vou precisar do Ascent Windows, tá? Que você pode apertar a tecla F10, tá bom? Vamos precisar também da tecla F4, que no caso seria Materials Windows. E vamos precisar também da tecla Propriedades Windows, tá? Se você apertar o Ctrl mais Enter, já vai ser... Então nós temos as 3 Views necessários, tá bom? Um View de Materials, um View de Ascent e um View de Propriedades, ok? Então eu vou vir aqui em Ascent, em Medium Data Base, tá bom? Eu vou usar do meu pacote, hoje eu vou usar do pacote Keylight, tá bom? Então do pacote Keylight eu vou usar o Backdrops, tá bom? Então eu tenho aqui um Backdrop de 12 por 7, tá bom? Eu vou clicar e vou arrastar ele aqui para dentro, tá bom? Bem gigante, como você pode perceber, eu vou mudar a vista, eu vou clicar, eu vou clicar... Sabe essa bolinha que você gira para cima ou para baixo, para ir o texto para cima ou para baixo? Então, você aperta ela, você... isso, isso, aperta ela e aí ela vai te dar esse Pope Up aqui, essa janela com as visões da câmera, tá bom? Aí você gira ela, esse mesmo botão que você apertou, você gira ele que vai te dar a opção Front Left, tá? Eu vou deixar essa opção aí, tá bom? E aí eu vou selecionar o meu Background ou o meu Backdrop aqui, tá bom? E vou vir aqui em Propriedades, tá bom? E vou ajustar, primeiro eu vou levar ele lá para o fundo, vou levar ele lá para o fundo, beleza? Tá, agora eu vou ajustar a largura dele, tá bom? Cliquei aqui, vou gerar essa bolinha, mesma coisa, vamos usar sempre esse Screw aí do Mouse, tá bom? Essa bolinha do Mouse, beleza? Beleza, a gente já ajustou a largura, vou ajustar a altura, cliquei aqui dentro de Z e vou girar a bolinha do Mouse aí, tá? Agora eu vou voltar, vou clicar de novo essa bolinha do Screw, né? Vou clicar ela para dar a opção de câmera, tá? E vou girar ela para Front, ok? Então ela tá aí, ó, nosso Background, tá? Serginho, ele tá faltando um pouquinho em cima, podemos ajustar ele? Claro, vamos ajustar ele aqui. Serginho, mas ficou faltando um pouquinho embaixo e um pouquinho em cima, beleza? Então vamos, vamos aumentar aqui a nossa altura, tá? Mais um pouquinho, agora eu vou dividir aqui o espaço, beleza? Então tá, ok? Se fosse só isso, a parte do seu Backdrop, tá? Você, se fosse só essa opção, você faria isso. Se fosse mais opções, mais divisões, aí você faria cada divisão um Backdrop, tá? Ou um Surface, tá bom? Eu fiz com essa opção de Backdrop, mas depois eu vou fazer com a opção de Surface, tá bom? Inclusive eu vou fazer já, agora, tá? Vou vir de novo em Ascent, tá? Deixa eu só minimizar aqui e... Dessa vez eu não vou usar o pacote Keylight. Vou vir em Primitivos, tá? Que é o que a gente tem padrão dentro da EMA, tá bom? E vou pegar aqui de Primitivos, eu vou pegar... Vou pegar aqui Plane, tá bom? Vou pegar aqui Plane, ok? Play Surface, mas... Surface é... Pra quem tá acostumado lá com o EZWIG, já sabe que Surface é pra lá, né? Então eu vou pegar um Plane, tá? Vou pôr pra lá, vou colocar ele aqui dentro. Plane, pra quem não sabe, é um Painel. É um Painel plano, né? Você pode perceber que ele tá virado pra cima, tá? Eu vou segurar o Ctrl apertado e eu vou... Vim aqui nessa... Nessa linha vermelha. Vou segurar apertado aqui nessa linha vermelho. E vou arrastar o meu mouse pra baixo ou pra cima pra dar o ângulo que eu quero, que é de 90 graus, tá bom? Você vai acompanhar aqui, ó. Aqui embaixo aqui vai ficar o ângulo, tá? E você acompanha aí junto comigo, tá? Vamos lá. Beleza. Como você viu lá, ficou 90.53, tá? Mas é, suponhamos que fosse isso mesmo, tá? Você pode perceber que eu tô com uma forma de movimentar o meu Stage, tá? Como que eu faço pra movimentar o Stage em modo Orbit? Como que eu faço, Serginho? Eu vou clicar o botão direito do mouse. Eu vou clicar e segurar apertado. Vou girar o Screw, tá? Então eu tenho Move, que é, ó... Eu posso mover para os lados. Tenho Pan, que eu posso... Então... Uma certa... Como se eu estivesse olhando para os lados, tá bom? Tá? É... Se eu girar de novo o Screw pra baixo, eu vou ter o Orbit. Orbit que é... Aí eu tenho todos os ângulos, ok? E se eu girar a bola no Screw de novo, e aí eu tenho Zoom. Tá bom? Então, beleza. Eu vou deixar aqui em Orbit, que é o que eu mais uso, tá? Então, temos um painel no fundo, que seria como se fosse um painel de LED, tá bom? E eu vou colocar um outro... Vou colocar... Vou colocar mais dois painéis, tá? Aqui na frente, como se fosse... Mais três painéis, como se fosse uma mesa de DJ, tá bom? Então eu vou colocar aqui mais um... Vou dividir ele aqui. Vou clicar nele com o botão direito do mouse. Vou clicar em Simple Duplicate, tá? Vou clicar nele aqui, vou... Tá, beleza. Mesmo esquema, que eu botou o direito do mouse em cima dele. Simple Duplicate. Beleza. Então, tem uns três painéis, vou segurar o Shift apertado. E aí, selecionou os três painéis. E agora eu vou centralizar eles aqui no meio, tá? Beleza. Como se fosse eu tivesse colocado um painel de LED na frente de uma mesa de DJ, suponhamos. Tá bom? Então, beleza. Então eu tenho três plans e um backdrop, tá bom? Serginho, como que eu faço pra selecionar e deixar eles com cor? Se você quisesse deixar eles com cor, tá? Eu vou clicar e vou... Shift segurado e vou selecionar os três. E aqui nessa barra aqui que eu pedi pra vocês adicionar aqui, ó. Em materiais, tá? Temos a parte de difusão de cor, aqui ó. Difusão de cor, tá? A parte de difusão de cor é a cor que ele vai... Você vai conseguir trabalhar, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. Na placa que eu quero. E vou vir aqui em propriedades, tá? Em propriedades. Aqui, ó. Em emissive color, tá? Em emissive color eu vou escolher a cor que eu quero manter ela, tá bom? Então eu vou clicar aqui e vou colocar um vermelho como exemplo. Dá um ok, tá bom? E aqui eu posso ter, ó. Apagar ela ou acender ela 100%. Então se eu quisesse deixar com cor, eu diminuiria a difusão da cor, tá bom? Aqui eu apago ela e aqui eu... É totalmente acesa. E aqui eu deixo em 50%. Vai ficar acesa, totalmente acesa, tá bom? Caso eu queira colocar um vídeo, uma textura, uma logo, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Ela tá selecionada, tá? Eu vou vir aqui em textura, tá bom? E vou clicar aqui nas três... Nos três pontos, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Você pode ver que abriu esse local disk, tá bom? Local disk. Eu vou em file, aqui, ó. Eu vou clicar aqui nas três bolinhas. E vou achar uma logo aqui. Que eu queira, tá? Vou pôr a minha logo mesmo. Vou procurar a logo daí mesmo, mas vou pôr a minha logo mesmo. Tá. Suponhamos que é essa logo minha que eu quero colocar lá. Tá bom? Já mandei pra lá. Vou dar um ok aqui. Você pode perceber que ela já está lá, ó. Ô, Serginho, mas tá... A imagem tá de ponta cabeça. E ela tá vermelha. Porque eu escolhi, né? Como eu antes... Eu queria deixar ela colorida, tá? Então eu escolhi a emissive cor, né? Então aqui eu não quero cor nenhuma. Então eu vou deixar preto. Tá, lá ficou preto. E aqui você clareia, né? A sua imagem lá, tá bom? Pode perceber que ficou invertido de ponta cabeça. Então tá, eu vou clicar nela. Vou vir em propriedades. Eu posso vir em rotação. E vou girar ela aqui. Eu posso simplesmente colocar um... Um menos, tá? Um menos noventa aqui, ó. Simplesmente aperteu a tecla menos. Tá? E já inverteu, tá bom? Já ficou na posição correta, tá? Então... Só apertei o menos. Aqui em rotação, em um de noventa. E ela já inverteu, tá bom? Beleza. Então eu quero fazer isso na outra placa. Mesma coisa. Vou vir aqui... Selecionei minha placa, né? Que eu quero mexer nela. Vou vir em textura aqui, ó. Tá? Vou vir em textura. Ou eu posso só clicar nela aqui, né? Pra selecionar ela. Vou clicar, ó. Ela veio aqui. Eu vou clicar nela. Pronto. Abriu a parte aqui de propriedades, tá? Lembra que eu tenho a parte de cor, né? Que eu posso controlar a cor. Ou simplesmente trocar uma textura ou um vídeo. Eu tô mostrando simplesmente com uma logo, tá? Vou mostrar aqui. Vou continuar ali. Vou colocar a mesma logo. Como exemplo. Serginho, de novo. Continua invertido. Sem problema nenhum. Eu já sei que ela é aqui. Ace plane 2, tá? Vamos em propriedades. E aqui em rotação. Aqui, ó. X, né? Simplesmente eu vou colocar um menos. Tá bom? Já inverteu. Outro plano também. Mesma coisa. Vou clicar aqui. Um clique só pra selecionar, tá? Vou selecionar a textura. Vídeo ou foto, né? Que é o que eu estou fazendo. Tô colocando uma logo, tá? Quero mandar um abraço aí pra alguns amigos. Quero mandar um abraço pro Ronaldo. O Ronaldo que tá ligado aí no canal. Quero mandar um abraço também pro Flavinho. Quero mandar um abraço pro Jonathan. Tá? Quero mandar um abraço pra um amigo meu. Tá? Que tá lá na Indonésia. Tá bom? Nosso amigo Cain. Um abraço, Cain. Forte abraço. Deus abençoe. A todos os amigos inscritos. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Vamos lá continuar aqui. Mesmo esquema. Vou selecionar ela. Tá? Vou vir em rotação em X e vou clicar a tecla menos. Tá bom? Já inverteu. Tá lá. Agora eu vou colocar essa logo. Sérgio, por que que... Por que que essa aqui ficou mais acesa e essas aqui ficou mais apagadas? Porque essa aqui eu fiz uma regulagem nelas. E aí deu diferença, tá? Então eu vou fazer a mesma regulagem que eu fiz nessa, nas outras. Tá bom? Potencializar aqui. Potencializar aqui. E aí agora elas estão mais intensas, tá bom? Vou colocar essa logo lá no fundo. Não, dessa vez eu vou escolher um... Não, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Vou colocar um vídeo no fundo. Vou colocar uma logo no meio. Tá bom? E os dois da frente que eu vou colocar vídeo também. Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos colocar... Um vídeo nesse... Um vídeo no canto. Vou selecionar um vídeo pra colocar lá. Vamos achar um vídeo. Um vídeo. Colocar um vídeo aqui só como exemplo, tá rapaziada? Só como... Só pra gente usá-la como... Ah, esse conteúdo ele não roda. Então, ó... Detalhe. Dependendo do formato que você escolher, não vai rodar. Tá bom? Vamos prestar bem atenção no formato lá. Ó, ele já apresentou aqui que não é compatível o formato, tá? Então, vamos achar um outro formato que lê lá. Vamos colocar um. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai. Eu acho que eu não tenho nada de AVI, cara. Eu acho que eu não tenho nada de AVI. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui pra colocar lá e substituir. O formato dele aqui, AVI. Ah, achei um AVI. Vamos colocar lá pra gente ver, fazer um teste. Tá aí, ó. Em AVI tranquilão, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar esse aqui AVI também. Tá bom. Tá bom. A gente poderia ter colocado um só, que é o que eu vou fazer agora, tá? Vou aumentar o tamanho dele. Opa. Saiu de lá. Beleza. Agora vou aumentar o tamanho dele. Como se fosse uma mesa de DJ. Vou levar pra trás um pouquinho. A minha logo tá aqui. Lá atrás também eu vou colocar esse mesmo vídeo, tá bom? Selecionei lá. Vou dar um clique aqui. Vou vir em textura. Local disk. File. E vou achar o mesmo vídeo. Vamos ver se tem um outro AVI aqui, ó. Ó, tem um outro AVI aqui. Vou trocar esse aqui também. Vou colocar o mesmo. Rapaziada que tá gostando do vídeo aí, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre informado de vídeo aulas novas. Tá bom? Então é isso aí, ó. Serginho, eu queria colocar agora a minha logo ali também. Como que eu faço? De novo, a gente vai fazer o mesmo esquema. O mesmo esquema. Vamos ouvir. Media Database. Você pode escolher um... Do pacote Keylight, o Backdrop, né? Ou simplesmente, em primitivos, aqui, um Plane, tá? Vou colocar um Plane. Tá selecionado. Vou vir em Propriedades. Vou colocar aqui, ó. Já sei que é... Menos 90. Agora ele já ficou de frente. Tá bom? E agora eu vou colocar... Vou clicar aqui, ó. Nele. E vou vir aqui, ó. Textura. File. E vou colocar a minha logo. Logicamente, lá no fundo. Vou aumentar a potência dela. E vou colocar... E vou aumentar o tamanho dele também, né? Pra gente colocar lá no fundo, lá. Tá bom? Tá bom? E agora eu vou levar lá pro fundo. Opa, sumiu. Beleza. Centralizar. Vou aumentar mais a largura. Então, é isso aí. Falei bem legal, né, galera? Bem legal. Bem interessante. Fala bem fácil aí de tá conseguindo deixar com um visual bem interessante e bem bonito. E pra você fazer uma apresentaçãozinha aí, tá bom? Mesmo que você não consiga ter um sincronismo, né? Com... De controlar o seu painel aqui, né? Mas você consegue demonstrar que é realmente um painel de LED ou alguma... Algum... Parte interativa, né? Então... Essa é a videoaula, tá bom? De como está colocando painel de LED, imagens... Na verdade, é um... Tá criando, né? Um plane, um background. Beleza. Então, agora a gente criou um painel de LED como se fosse um painel de LED pra uma mesa de DJ. Colocamos uma logo. Colocamos o logo no fundo. Criamos um backdrop. Se fosse uma foto, poderia colocar uma foto inteira, tá bom? Você poderia colocar uma foto aqui da sua banda, tá? De uma logo, tá? Então, eu mostrei como está criando a parte de... De backdrop com imagem, vídeo, tá bom? Ou sua logo aqui, tá bom? Agora eu quero mostrar um outro detalhe, tá? Quero mostrar um recurso que tem na... Na nossa MA3D, muito interessante, tá bom? Que é a parte de potência, tá? Potência e de cor, tá bom? Dos dimmers, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou acender... Os meus três canais de dimmer aqui na nossa MA3D. Vou abrir minha 1PC. Vou dar um full nela aqui, tá? Então, pode perceber que está os três canais acesos. Tá bom? E olha lá, tá? Serginho. Mas, é... Tem como eu mudar a temperatura, cor e potência? Tem. Tem como. Eu vou mostrar pra você como você faz isso, tá? Então, ó... Suponhamos que eu estou com uma gelatina, né? Uma gel nos meus par 64, tá? E eu quero simular essa gel. Como que eu faço isso, Serginho? Vou vir aqui na minha 1PC. Setup. Pet Fixer Scudley. Tá bom? E no meu canal de dimmer aqui, tá? No meu layer de dimmer, tá? Vou vir aqui nos meus canais aqui, ó. Vou arrastar aqui a janela mais pro lado direito. E aqui temos Color, tá? Então, é aqui que a gente vai simular as cores do nosso dimmer lá, tá? Então, eu vou simular um 61, tá? Vou colocar aqui um 61. Então, você pode colocar aqui ou pode simplesmente escolher, tá? A paleta, tá? Então, eu vou colocar aqui um 61 mesmo, no real. Vou escolher aqui um... Um E-Color, tá? E eu vou colocar um número de... 061, tá bom? 061, Miss Blue, tá? Então, eu estou colocando a minha real gelatina lá no meu par 64, tá bom? Eu coloquei... Eu colocando real porque vai ficar real, tá bom? Serginho, e se eu quisesse colocar um 181 Congo Blue, teria aqui também? Com certeza. 181 Congo Blue, tá bom? Então, aqui você tem a tabela real das gel que você pode usar, tá bom? Então, é real, fechou? Então, a gente vai colocar aqui o Miss Blue, que é o 061, tá bom? Coloquei a gel lá no meu par 64. Vou dar um please. Pode perceber que já está com a gel, tá? Vou clicar aqui no X, vou dar um Yes pra salvar. Beleza, já foi pra lá. Vamos conferir lá no nosso... Na nossa MA3D. Então, olha aí. Já está com a gel, Miss Blue, tá bom? Serginho, e se fosse um CTO, eu teria um CTO também? Teria a cor que você quiser, tá bom? Lá a gente tem todas as gel disponíveis no planeta, tá bom? Então, vamos trocar, vamos colocar outra gel ali. Vamos colocar uma outra gel, tá? Vamos simular uma outra gel. Vamos colocar... Vamos deixar ela mais quente. Vamos deixar ela com cara de 100 gel, tá bom? Vamos deixar ela com cara de 100 gel. Então, vamos lá na nossa ONPC. Patch Fictures Cuddly, tá bom? Na nossa Layer de Dimmer, tá? Vou arrastar pro lado aqui. Vou selecionar todos os que eu queira mudar a cor, tá? Vou clicar aqui e vou... Dessa vez eu vou só aquecer. Não vou usar a tabela de cor de gel, tá bom? Só vou aquecer. Que jeito que eu vou só aquecer, Serginho? Vou vir aqui em HSB e vou colocar uma temperatura mais quente nela aqui, tá bom? Pode perceber que eu deixei uma temperatura meio de filamento, tá bom? Como se fosse um CTO, ok? Vou dar um Please, tá? Mesmo esquema, vou clicar aqui no X pra fechar e Yes pra salvar. Vamos confirmar lá no nosso Stage. Lá no nosso IMA 3D. E tá aí, olha aí, percebendo. Olha aí. Tá bom? Então, ok. Então, essa é a forma de a gente estar modificando ou incluindo gelatina no nosso Dimmer, tá bom? Em qualquer aparelho você consegue simular cor de gel, tá bom? Ok, Serginho. Eu queria agora deixar eles mais fortes porque eles estão com cara de bem fraquinho, né? Tem como modificar a potência do meu par 64? Tem como você modificar a potência de qualquer feature, tá bom? Eu vou simular aqui, tá? Eu vou simular esse meu par 64, tá? Eu vou simular só esse. Vou modificar a potência dele, tá? Então, vamos lá de novo na nossa IMA. On PC. Patch Fixture Scuddly. Vamos só confirmar que ele é o primeiro, tá? Patch Fixture Scuddly. De novo no meu Layer de Dimmer, tá? Só que dessa vez... Eu vou vir em Picture Tapes. Vou vir no meu Dimmer. Vou vir aqui em Edit. Em Edit, eu vou vir aqui em Modulo Manager, tá bom? E agora aqui, ó, em Bintensidade, eu vou deixar a intensidade que eu queira, tá? No caso, no meu, já tá meio capacitado. Já deu uma potencializada nele, tá? Mas se eu quiser mais potência ainda, tá? Você pode perceber que ele tá com 10 mil. E aí, agora eu vou aumentar ele mais ainda. De 10 mil, eu vou colocar ele pra 50 mil. Tá bom? Percebeu que eu quase... É... 5 vezes mais, né? 4 vezes mais, né? Então, tá. Fechar aqui. E Yes pra confirmar. Beleza? Vamos ver lá na nossa IMA 3D. E olha aí, ó. Tá bom? Ficou meio forte, Serginho. Ok, você pode vir lá em seu PC e diminuir lá. Ou você pode vir aqui em Render, tá? Em renderização. E diminuir aqui em Beam, tá? Em Beam você pode diminuir, tá? Você pode vir diminuir em Beam. Você pode vir em Spot, tá? Spot é o brilho do chão, tá vendo? É o brilho no chão, tá? E em Blow aqui é como se fosse uma explosão da intensidade, tá? Então, eu deixo com Blow baixo, tá? E em Spot e Beam eu deixo sempre mais ou menos a mesma proporção, tá bom? Aí fica você aí a sua... A forma que você quer usar aí, tá bom? Então, essa é a forma de estar... De estar incluindo imagem, tá? No seu Stage, na sua MA 3D. Uma logo, tá? Um plane, tá? De como está modificando a temperatura, a potência e colocando gel no seu dimmer par 64, tá bom? Ou isso, como eu disse, dá pra você fazer isso em qualquer feature, tá bom? Em qualquer canal, tá bom? Então, essa é a videoaula de hoje, tá? De inicialização MA 3D, tá bom? Parte 2, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Eu já tinha prometido essa videoaula já há um pouco, um tempo atrás com alguns amigos, tá? E tinha ficado pra trás. Mas há um último detalhe que eu quero mostrar aqui também, pra alguns amigos, que eles estão com um outro detalhe aqui, ó. Toda vez que eles fazem a Position, com os Move, pra eles aqui na MA 3D, eles aparecem de uma forma e lá na ON PC aparecem de outra forma, tá? Então eu vou dar um Full aqui. Vou trazer eles pra frente. Vou levar todos eles pro lado direito. E agora, você pode perceber que estão todos eles pro lado direito, ok? Lá na minha MA 3D também, estão todos eles pro lado direito. Mas, suponhamos que lá no meu Stage, lá na minha Real, lá, esses quatro aqui, ó, esses quatro aqui, estão virados pra cá, tá? Então, eu não quero ter que inverter lá no Real e não mudar aqui no 3D, tá? Então, o que que eu vou fazer, Serginho? Eu vou modificar o pan desses quatro aparelhos aqui, sem modificar o meu ao vivo, tá bom? Sem modificar o meu ao vivo. Ok, Serginho, que jeito que eu vou fazer isso? Eu vou vir na minha ON PC, Setup, Patch Pictures Cuddly, tá bom? E agora, eu vou clicar aqui no meu Layer de Beam, tá? E aqui estão todos os meus oito Beam lá do meu Stage, tá bom? Então, eu vou ficar com a barra lateral aqui, ó. Eu vou movimentar eles aqui pro lado, tá? Depois de React Master, tá? Aí tem um Pan DMX Inverte, Tilt DMX Inverte, aí tem Pan Encoder Inverte, Tilt Encoder Inverte. Aí você vai me falar, Serginho, mas se eu inverter aqui no Real, não vai inverter lá no 3D? Em partes vai. Mas, suponhamos que você quer corrigir e deixar o seu 3D igual o seu Stage, tá bom? Então, se eu modificar aqui na parte DMX, vai interferir lá na parte DMX, vai lá pro ao vivo. Mas, se eu quero modificar somente no MA3D, então eu vou vir aqui lá no Pan Encoder, tá bom? Então, ó, eu quero modificar os quatro últimos, tá? Os quatro últimos, eu vou inverter eles, pra deixar eles como se estivesse certo lá no meu Stage, tá bom? Então, vou fechar aqui, vou dar um Yes. Aqui você pode perceber que tá normal, ainda tá igual. Aqui também você pode perceber que tá igual. Ok, Serginho. Então, agora o que eu vou fazer? Vou vir na minha On PC 3D, na minha On PC. Vou selecionar os meus BIM. Vou dar um Full. Vou trazer eles pra frente. Agora, eu vou movimentar aqui no meu Pan e no meu Pan aqui, tá? Olha lá. Tá? Então, como você pode perceber, aqui no meu 3D, está invertido. Tá bom? O meu 3D aqui, está invertido. Na minha, na parte de 2D aqui, está invertido. Lá no 3D, também está invertido. Porém, lá no meu Ao Vivo, não está invertido. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu, simplesmente, eu ajustei o meu 3D igual ao meu Stage do Ao Vivo. Tá bom? Então, parece que ficou meio confuso, né, Serginho? Parece que ficou meio complicado pra entender. Então, vamos entender de novo. Suponhamos que eu já programei a minha luz, né? Já deixei toda programada. Mas, cheguei lá no meu Ao Vivo, tá? No meu Ao Vivo. E os Moveins estavam, já, aqui, ó. Com o Pan e o Tilt invertido. E lá no meu Show File, ele não estava invertido. Tá? Então, o que eu fiz? Eu só, simplesmente, eu inverti o Pan e o Tilt do meu 3D. Tá bom? Pra bater com o meu Ao Vivo. Eu não modifiquei a parte do DMX, tá bom? Então, ou seja, a meu DMX está da forma que o cara me mandou o Show File. Porém, está igual o meu 3D. Então, o cara mandou pra você lá. Chegou lá na hora, você fez a programação e bateu errado, né? Então, pode ter errado a posição do aparelho lá que o cara deve ter colocado errado. Ou, simplesmente, na hora de você fazer a programação, você girou ele pro lado errado. Ou ele estava com o Pan e o Tilt adicionado. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma de você corrigir a parte do 3D, independente do seu Ao Vivo. Tá bom? Essa parte aqui, você consegue modificar o Pan e o Tilt dos aparelhos aqui no 3D, independentemente do Ao Vivo. Tá bom? Então, essa era uma outra dúvida também, que alguns amigos meus sempre perguntavam. E eu sempre fiquei de mostrar e nunca dava certo pra fazer uma aula de MA 3D. Tá? Então, tá aqui essa explicação bem simples, uma forma bem fácil de estar fazendo essa inversão. Tá bom? Então, você tem a inversão no 3D e tem a inversão no Ao Vivo. Tá bom? Então, eu vou explicar de novo mais uma vez só pra limpar. Tá? Vou vir aqui na minha 1PC. Patch Pictures Cuddly. Bean, que é no meu Layer de Bean. Tá? Vou vir aqui na barra lateral e vou arrastar aqui. Então, aqui ó, como eu já disse, em Pan DMX Inverte e Tilt DMX Inverte, é pra inverter na parte de DMX Inverte e Tilt Encoder Inverte, pra inverter na parte de MA 3D. Então, você pode perceber que eu só inverti no 3D e não inverti no Ao Vivo. Tá bom? Isso é só pra estar corrigindo o Ao Vivo, pra estar corrigindo o 3D com o Ao Vivo. Tá bom, rapaziada? Então, essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixa seu like aí. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre informado de videoaulas novas. Tá bom? Se você já gostou dessa videoaula, Se você é um inscrito no nosso canal, tá bom? Se quiser compartilhar, fica à vontade, pode compartilhar, tá bom? Aqui você é sempre muito bem-vindo, tá bom, rapaziada? Então, tô indo nessa. Um grande abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.